Espera aí, só um instantinho. Eu acho que eu vou ter que separar vocês. Estou apresentando o Word, pessoal, porque eu vou pôr a correção no Word, está bem? Então, para ficar melhor, tá? Então, vamos lá. Estou apresentando o Word, pessoal. Estou apresentando o Word, pessoal. Vamos te corrigir, por favor. Não, amor, isso é só a correção. Depois eu posso passar ali para você poder anotar para a semana que vem, tá bom, amor? Pode ficar tranquilo. Uso, mas é só para descansar a minha vista. A idade chegou, né, mamãe? A senhora? É, gente. Mas é a senhora, porque eu tenho 40 anos, né? Não, 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 não. Vamos lá, meus amados, vamos corrigir, por favor, porque eu não quero deixar pendente para a próxima semana, porque na próxima semana eu preciso dar a matéria nova e ela é importante, tá? Ela está na nossa avaliação, então eu preciso dar essa matéria agora, está bem? Então, vamos lá. Só para a gente relembrar, esse dever que ficou para a casa, que nós vamos corrigir agora, ele fala sobre foco narrativo. Foco narrativo é quando a gente trabalha o ponto de vista do narrador. O foco narrativo, que vocês aprendem no sexto ano, são dois, são de dois tipos. Foco narrativo, quando está o narrador em primeira pessoa, que também é chamado de narrador personagem, ou o foco narrativo, quando o narrador está em terceira pessoa, que também é chamado de narrador observador. Quando eu digo que o narrador está em primeira pessoa, não é o narrador em si, mas sim os verbos utilizados naquele texto estão conjugados em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Narrador personagem, verbos conjugados em primeira pessoa e o narrador participa da história. Narrador observador, narrador observador, verbos conjugados em terceira pessoa e o narrador não participa da história, eles só observam, ok? Então, vamos lá. Agora, releia este trecho do conto Os Três Irmãos. Três irmãos, há muito e muito tempo, viviam em uma pequena aldeia no antigo reino do Congo. Os rapazes eram perdidamente apaixonados pela princesa real. Mas, como eram simples aldeões, sabiam que nenhum deles poderia se casar com a moça. Desiludidos, os três saíram o mundo afora em busca de uma nova vida. Andaram, andaram e andaram, durante dias e noites infindadas, através de florestas e desertos, até alcançarem um povoado oculto entre as montanhas. apavorados, descobriram que o misterioso lugar era habitado por seres dotados de poderes sobrenaturais. Peraí, tem gente querendo entrar. Ué, sumiu. É? Viu que sumiu? Enfim, vamos lá. O texto lido. Tem gente falando junto comigo. O texto lido apresenta qual foco narrativo? Os verbos estão em primeira ou terceira pessoa? Terceira, muito bem. Então, vamos lá. Número um, letra A. O foco narrativo. Muito bem, pessoal. É em terceira pessoa. Tia, que página você tá? Página 45. Eu estou apresentando a tela para todos. Tô sim. Olha aqui, meu amor. Olha pra tia. Olha pra tela. Olha. Olha lá. Tá vendo? Tô apresentando. Mas, tia, esse texto que você leu não tem nada a ver com a página 45. Tem sim. Do livro de redação, tem. É, o livro de redação, tem. Meu amor, Gustavo. Dê esse livro, Gustavo. Produção textual. Linha azul com marrom. Página 45, Gustavo. 45. Enzo, página 45. Eu sei, tia, já preciso lá. Vamos lá. Vamos continuar. Então, a gente já sabe que o foco narrativo está em terceira pessoa. E como é que nós conseguimos identificar isso? Através do quê? Da conjugação? Muito bem, meus amores. Através... Da conjugação. Mesmo aqueles que não tenham trazido seus livros, peço a gentileza que copiem as respostas, tá? Por isso que eu estou compartilhando a tela no Word, tá bem? Para todos terem acesso às respostas. Pronto, a página 45 já foi. Agora vamos para a página 46. Posso continuar, gente? Posso? Vamos lá. Página 46. O texto a seguir é um trecho do diário da personagem Lúcia Helena. Leiam. 15 de julho. Fiquei alguns dias sem escrever. Para falar a verdade, não gosto muito de escrever. Que ideia teve a madrinha de me dar um diário? Ler até que eu gosto. Li toda a coleção Menina e Moça, Amorelinha, Senhora, Chorei com Amor de Perdição e Romeu e Julieta. Mas escrever não gosto mesmo. Então, por que estou escrevendo agora? Nem eu mesma sei. 15 de novembro. Dia da proclamação da república. Feriado. Provas e mais provas. Vou ficar maluca. 16 de dezembro. Meu pobre diário. Esquecido e fechado na gaveta. Um mês sem escrever uma só linha. Mas escrever o quê? Se não me aconteceu nenhuma coisa importante. Está bem. Passei em primeiro lugar na escola. Papai e mamãe ficaram contentes à beça. Mas não senti nada de especial. Letra A. Número 2. Letra A. Qual é o foco narrativo desse texto? Muito bem, meu amor. Não, não, não. O foco narrativo, ele respondeu certinho. Primeira pessoa. O foco narrativo, eu só quero saber isso. Muito bom, querido. Muito bem. Letra B. Por que esse tipo de foco ocorre no diário? Porque no gênero textual, diário, pessoal. Porque em diário, só para vocês entenderem. Quem escreve no diário é quem vive a própria experiência. É o próprio dono. O próprio dono vai escrever aquilo que ele vivenciou. Por isso que é em primeira pessoa. Está legal? Então, eu vou pôr aqui. Já passei, meu amor. O do livro, do canino. Está bom? Já passei. Peguei de todos, tá? Então, vamos lá. Por quê? No gênero. No gênero. Diário. São relatados. Os fatos vividos por quem o escreve. Página 46, ok. Agora, página 47. Página 47. Posso, gente? Posso? Posso? Esperar. Esperando as minhas amadinhas. Vamos lá. Número 3, página 47. Número 3. Leia os trechos. Leia os trechos de texto a seguir. Trecho A. Acordei, de repente, com um barulho esquisito. Olhei para a janela e vi o dia nascendo. Outra vez o barulho. Quase morro de susto. Era um canto de galo. E ali, bem perto de mim. Olhei minhas irmãs. Elas continuavam dormindo igualzinho. Nem tinham ouvido canto nenhum. Espiei debaixo da cama, atrás da cadeira, dentro do armário. Nada. Mas aí, o galo cantou muito aflito. Um canto assim de gente que está presa e quer sair. Está dentro da bolsa amarela. Abri a bolsa correndo, o galo saiu lá de dentro. Trecho B. Ela carregava a pasta contra o peito e caminhava com a estudada desplicência. O que, de certo modo, disfarçava a deselegância do uniforme. Deu uma corridinha para atravessar a rua e depois se compenetrou tentando fazer-se adulta. Logo se distraía de vitrine em vitrine, com seu próprio corpo que passava refletido no vidro. Às vezes, estacando para olhar um vestido, uma bolsa, um sapato. Bárbaro, murmurava. Número 3, letra A. Classifique o tipo de narrador em cada um dos trechos acima. No texto A, pessoal. Narrador, personagem. Narrador, personagem. Personagem, muito bem. Isso mesmo também, tá, querido? Texto A. Narrador, personagem. Deixa eu colocar aqui, para ninguém perder a correção. Estou gostando de ver. E texto B? Narrador, observador. Muito bom, meus amados. Estou muito feliz. Muito bem. E agora, na letra B, o que mudaria em cada um dos textos, caso o foco narrativo fosse diferente? Caso o texto A fosse observador e o texto B fosse personagem. Na verdade, mudaria a conjugação dos verbos, né? Óbvio, né? E mudaria também a visão do narrador. Um participaria e o outro só observaria. Tá legal? Então, eu vou pôr aqui. Então, vamos lá. Mudaria a conjugação dos verbos e a visão do observador. Aliás, perdão, do narrador. Pronto. Página 47, ok. Página 48. Na página 48, nós teríamos que escolher um trecho para modificá-lo. Essa resposta seria pessoal. No entanto, eu vou escolher o trecho B, que ele é menor, tá? E aí, nós vamos mudar. O trecho B, ele está em narrador observador. Nós vamos mudá-lo para personagem, tá bom? Então, vocês copiem, por favor, tá? Então, eu vou pôr aqui. Quatro. A resposta seria pessoal. Colocarei aqui. Não. O trecho B como alternativa para... Vocês copiarem. Aí, eu vou botar, ok? Então, vamos lá. Meu Deus. Eu... Carreguei. Isso é, Alana, tá? Eu carreguei a pasta. Não. Não. Tá. Mãe, o que é isso? 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 Mão, o que é isso? Mãe, o que é isso? Mãe, o que é isso? Mão, o que é isso? Mão, o que é isso? Mão, o que é isso? O que é isso? Aos seus pés? Mão, o que é isso? Perceber? Explique como você? na página 49, a número 6? é resposta pessoal, tá bom? Agora, eu vou botar uma, tá? e utilizaremos o módulo 2, tá? Agora, agora eu vou botar uma, tá? Quer que eu vou botar uma, tá? Quer que eu vou botar uma, tá? Eu vou botar uma, tá? Eu vou botar uma, tá? Bom, atenção, tá? Eu vou botar uma, tá? Vamos lá, tá? Gabriel, tá? Guilherme Martins? João Pedro, tá? Luane? Rayana? Rayane? Obrigada, tá? Eu tô presente, tá? Tá bem, tá? Obrigada por, amor, obrigada por, tá? Guilherme? E aí, tá? Rayana? Rayana? E aí, tá? Deus, Deus abenço, Deus abenço, tá? Eu não passei, tá? E aí, tá? Eu vou botar uma, tá?